Olá! Neste vídeo eu vou tratar de um assunto que é um desespero para todo mundo. Olha, você ter uma roupa e manchar com água sanitária, não tem quem não fique chateada. E comigo aconteceu exatamente isso. Eu estava fazendo um mercado e quando eu peguei na água sanitária, ela, a tampa, espirrou e caiu na minha roupa. Poxa, eu fiquei muito chateada porque você não esperava, né? Ninguém espera, né? E aí eu disse, ah, mas eu tenho que arranjar um jeito de resolver isso. Só que em casa eu tinha, fui fazer uma experiência e deu certo. Eu tinha uma caneta, aquelas canetas de escrever nome em roupa e como a minha roupa era preta, eu tinha exatamente a caneta preta. E aí eu fui preenchendo todo o espaço, tá? Onde tinha as manchas, fui preenchendo, deixei secar um pouquinho e tornei a passar. Minha roupa ficou praticamente imperceptível, as manchas. Então, e nisso eu aí tive ideia. Se isso aconteceu com a preta, com as outras cores, basta que você compre a caneta para aquela caneta permanente. Sabe que a gente escreve em escola, quando os filhos vão para a escola, né? O nome. Você aí pode experimentar que dá certinho. Se vocês gostaram dessa dica, vocês dão um like e se inscrevem no canal. Muito obrigada. E deixe os comentários se deu certo, viu? Porque comigo deu.